Opa, beleza! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui de CSGO, jogando um casualzinho muito zika. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí! Aí, começou. Vamos aí, vamos aí. Cala em boca, filho da puta! Cala em sua boca, desgraçado! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Eu vou ficar meio recuado, porque o meu coisa tá rodando a 26 FPS, então eu vou ficar meio recuado, só vou dar tirinho leve. É, 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 é. Vou ficar aqui do lado, tô com um de vida só, eu tenho que ficar meio recuado. Agora só fodeu pra mim. Fodeu! E morreu. Aí, começou a outra. Pegou o M4, agora eu vou ficar meio... Agora eu vou ficar um pouco atrás. Não vou ver se a paciente tem um doido. Seu Júlio que eu achei que era. Nossa, você viu? Na hora que eu tirei a mira... Passou aí. Passou aí. Nossa, por Deus, irmão. Nossa, por Deus, irmão. Tem demência. Ah, velho, plantou. Ah. Mano. Tem demência? O que é que eu consegui morrer? Pegar uma 1 por que eu vou querer puxar a OP depois Então... Eu sou horrível de alto, então... Sou horrível de qualquer arma, né? Mas de alto eu... Sou mais horrível ainda Mais horrível que o normal E, gente, vai estar aqui na descrição O... Link... De referência do CSGO Fest Pra quem não sabe o CSGO Fest É... Um site de apostas Que é só você entrar Colocar o meu código de referência Que você vai ganhar uma skin grátis Eu vou fazer um vídeo mais pra frente Explicando tudo certinho Vai estar aí na descrição É bem fácil o site E... É isso Eu estou difusando a bomba Oh não Porra, matou Ah vel... Eu não sabia que... Matar... Como é que ninguém vai ar, mano? Muitos... A M4 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 Vem a B Pega os caras costas em A M4 A M4 A M4 A M4 A M4 É A, é É A, os caras já passaram a cala aqui Se fodeu Meu Deus, não pegou esse cara Tem 90, velho A foda de ter De ser fraco É que ele larga muito Daí na hora que vou dar um tiro assim Eu não consigo Pronto, agora eu acho que a gente Vai começar a virar Pegar um incendio Uma Uma smoke Que fica melhor pra mim passar ele depois Os caras vão querer Deve ruxar aqui, eu acho agora Eu vou tirar a cara porque é a Alpen, então Nem compensa eu ficar dando a cara pra ela Colocando a smoke A smoke A smoke A smoke A smoke Será que esse Alp vai vir? Será que esse Alp vai vir? Ele tá aqui Ele tá aí? Certamente Agora vai ser bem melhor pra gente olhar lá da onde que a gente tava Então Vamos aí Foi mal galera A mulher da Deng veio aqui em casa Bem louco A mulher da Deng veio aqui em casa do pé A mulher da Deng veio aqui em casa do pé A mulher da Deng veio aqui em casa do pé A mulher da Deng veio aqui em casa do pé Agora foi Fala Aí alguém fica olhando aí Tem um ali Tá ali aparecendo Aparecendo Ó Oito balas Foda-se Mano, eu juro que eu vi aquele cara Fui lá atrás Ah, droga Foi mal eu sorri, Rudi Meu Deus Agora eu vou comprar, né? Que isso, eu tô com 5 de pinga E ótimo Por isso que eu tô conseguindo matar, mais ou menos Vai tomando seu rabo Ah, mano Filha da puta aqui do costinho Alguns podem falar aqui Tipo, ah, ele tá jogando casual Eu acho que eu não tenho habilidade ainda Pra jogar um competitivo Da hora, assim Fazer um frag bacana Eu já fiz frag 20 barra 5 pro competitivo Já Mas Eu acho que Eu vou preferir ficar jogando casualzinho aqui por enquanto Na hora que eu tiver com uma habilidade mais avançada, assim Eu começo a jogar um competitivo pra gravar E eu já jogo competitivo Mas eu vou começar a jogar pra gravar E eu vou começar a jogar Ai, que burro Pelo amor de Deus Vamos de P90 agora Tô que se foda Vou puxar de P90 Mas também Olha meu time, velho Nossa, 7 barra 8 6 barra 7 Eu sou ruim Mas o meu time, caralho Eu sou ruim B Fui tentar ruxar em cima desse cara, mas eu acho que eu me liguei bastante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última. Ah, último round mesmo, foda-se. Mete o louco aí. O que? Nossa, então nem um tiro. Deu até abrir no coração. Peguei. Vamos lá. Foda-se, flashbine. Foda-se. 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 V-90, vai de um lado que eu vou do outro. Vai do outro lado. Aí vem gente, o bomb tá aqui. Coupos. Coupos. Voi. Sebelos. Nossos armas contra terrisos. Opa, vai de um lado que vai melhorar. Tá! Eu não sei onde ele está! Inter reboundada! Eu não sei onde ele está... Então... Ponyadão! GG Puxa agora que eu tô puto Puxa não velho, vamos jogar mais atrás e a gente consegue virar Não mano, eu tô puto, puto pra car... Por que? Morreu como? Tô morrendo tudo que é GG Mano, aqui é uma dica, joga recuado, se é seguro não é feito pra roxar Não puto Puto pra carai Laying down smoke, flashbang GG Seafoot Bill Bomb has been planted Oh my god A O filho da puta tá na costa mano Bomb has been planted Surpreável da faca Só tinha um, não tinha visto Ah, coala doido, campersão mano Não, ué, mas o que que é? Para de chorar mano, eu tava molhando costas Vão ficar vesco Calma velho Eu sei Chorão, vai chorão Chorão Ah, obrigado não gente Casual gente, casual Passa pro dia em porra, puta que pariu Vamos morrer agora cara, que medo Opa, então Essa daí foi uma partida de... CSGO casual Mapinha aí que eu não gosto muito, que é inferno E eu vim aqui no final do vídeo Pra falar algumas coisas né Acessem a descrição Que vai tá o link do CSGO Fest aí Pra você ganhar uma skin grátis E também eu vou falar Sobre a qualidade Desculpa ter uma qualidade muito baixa Porque Meu PC eu jogo em notebook Então ele não é tão bom assim pra isso Mas na edição eu tentei deixar o vídeo mais legalzinho possível assim Então não liga muito pra qualidade Mais pra frente eu acho que eu vou ganhar um PC novo Vai ter vídeo novo Vídeo bom Com qualidade boa E é isso, valeu Até mais e tchau tchau